Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. A pergunta da Rede Globo é, que país que você quer para o seu futuro? O país que eu quero para o meu futuro, a princípio, a começar, é pela própria Rede Globo. Deixar de exibir em horário nobres novelas tão porca, tão imundas, novela que incentiva tanta coisa ruim no nosso país, novelas que motivam as pessoas a serem ou a fazerem coisas que elas nunca são. Mas, por causa da mídia, por causa da fama da novela, então as pessoas tendem a mudar os seus pensamentos, porque a Rede Globo, ela tem esse poder de influenciar muitos e milhões de pessoas em todo o país. Então, o que eu gostaria que mudasse no meu país do futuro, era a Globo deixar de exibir essa nojeira que eles exibem nos horários nobres. Esse é o ponto número um. O ponto número dois, que eu queria que mudasse no meu país no futuro, era que não existisse a obrigação do voto. A gente deveria votar se quisesse. É como nos países desenvolvidos, não precisa votar, vota quem quer. E o terceiro ponto que eu queria, era que ninguém votasse. Era chegar nas urnas, já que tem que pegar aquele papelzinho, aquele comprovante, pra apresentar, pra que merda, não sei o que é. Mas, já que tem que ir lá votar, vota nulo. Não vota em ninguém, pessoal. Nós não deveríamos votar em ninguém, porque não tem nenhum partido. Dos políticos que estão aí, candidatos a presidente da República, nenhum deles eu vejo mudança. A questão é, não votar em ninguém, vota nulo. Pra você votar nulo, é simples. Quando aparecer lá os quadradinhos, lá pra colocar o número, você coloca 00. Não vota em branco, porque se você votar em branco, esse branco, ele vai lá, eles arrumam um cambalacho, um negócio louco, eles arrumam um troço doido ali, e esse branco, ele fica servindo pra quem está na frente das eleições. Então, pra você não votar em ninguém, você vai lá, quando aparecer o número do candidato, você coloca 00, 00, 00, 00 em tudo. Assim, você estará fazendo um protesto silencioso, um protesto que todo o país quer ver, sem quebrar nada. É um protesto silencioso, um protesto democrático. Não vota em ninguém, porque você vota, daqui dois meses você vai estar reclamando do político que você votou nele. Então, pra não haver essa reclamação, não vota em ninguém. Faça o seu papel de cidadão, compareça à urna. É isso que eles querem? Eles nos obrigam a comparecer nas urnas? Então, faça isso, compareça na urna, mas zera todos. Já que pra sermos cidadão, nós temos que apresentar aquele minúsculo papel que eles nos dão, então vamos lá pegar essa porcaria desse papel e andar, desfilar com ele por aí. Quando alguém perguntar, você votou na última eleição? Tá aqui a merda do papel. Quando for fazer uma entrevista de emprego, votou na última eleição? Tá aqui a merda do papel. Quando for fazer passaporte e votou na última eleição, está aqui a merda do papel. É isso. Já que eles querem que nós exercemos a cidadania, a falsa democracia, então vamos lá, dá um zero zero em todos eles. Esses caras que estão aí, não vai mudar nada no país. Já que vocês querem que seja feito um protesto sem maderna, sem bagunça, Então não vote em ninguém. Espalhe esse vídeo pra todo mundo que você conheça. Não vamos votar em ninguém, gente. Não vale a pena. Não vale. Não tem nenhum desses políticos que estão aí. Ó, pra começar, pra começar, aqui onde eu moro, em São Paulo, pra começar, o Dória, ele disse que ele nunca seria candidato a governador enquanto não terminasse o mandato de prefeito. Sabe o que é que o Dória fez? Vocês viram aí nas redes sociais, na televisão e pra tudo que é lado. Não é nem preciso dizer, mas eu vou tentar lembrar você. O que que acontece? Ele deixou de ser prefeito e entrou pra ser candidato a governador de São Paulo antes de terminar o mandato de prefeito dele. Como é que dá pra votar nos caras desse, gente? Como é que podemos votar? Eu sei que vai ter puxa-saco deles aí, que vai dizer que eu tô falando merda, que eu tô falando besteira. Eu sei. Esses caras sempre têm os seus cubinchas. Sempre têm os seus puxa-saco. Não me importam os puxa-sacos. O que me interessa é que eu quero que você mude a sua forma de pensar, a sua forma de votar. Os caras prometem hoje, amanhã. Já estão desprometidos. Aí o Dória vem dizendo, não, mas quando a mulher casa com o marido, eles fazem votos e depois não levam os votos à frente. Enrumou um enche-linguíça do caramba. Enrumou ali um negócio de matrimônio, um casamento. E tudo isso, pessoal, é preparado. Esses caras, eles têm pessoas que ensinam eles a falar na televisão. Eles têm pessoas que ensinam eles até a fazer gestos na televisão. O nome disso é linguagem corporal. Eles não podem fazer determinados gestos na televisão, porque, para eles, o cérebro do telespectador, ele vai receber uma negatividade dependendo do movimento que ele fizer com o corpo, com as mãos, com os lábios. Então, eles são ensinados a mentir constantemente para nós. Procura saber linguagem corporal. Vocês vão ver. Eles são ensinados. Eles têm uma pessoa que ensina a linguagem corporal. Eles têm uma pessoa que ensina a mentir. Eles têm pessoas... Eles têm um grupo de pessoas. Cada um tem uma função para ensiná-los a nos enganar. Então, como as eleições estão chegando aí, não vamos votar. Puxa vida, os caras só aparecem no nosso bairro de três em três anos e meio. Os caras só vêm fazer promessa de três em três anos e meio, que você os vê por aí. O Dória andou varrendo rua, andou fazendo uma coisa e outra, e é uma coisinha aqui. Mas quebrou a promessa, poxa. Quebrou a promessa. Deixou de ser o prefeito que dizia que iria ser para a cidade de São Paulo. E... Deu em nada. Foi lá, vai ser governador. Vai ganhar. Porque o povo brasileiro, o povo... É um povo que não dá para entender. Então, quanto mais os fazendeiros batem, mais gostam. Quanto mais os fazendeiros batiam, mais trabalhavam. E nós estamos nessa até hoje. Hoje é usada a mídia para fazer isso. É usada as TVs para poder fazer isso. Olha, transmite para os trouxas lá que eu sou o pãozinho, que eu sou o melhor. Então, meu amigo, qual é o país que você quer para o futuro? Votando nesses candidatos que estão aí? Votando nesses camaradas que estão aí com a ficha extremamente suja? Desses que estão aí, não dá para contar quantos crimes tem. Então, qual é o país que nós queremos para o futuro? Eleições? Ir lá votar em alguém? Chega, gente. Chega disso. Na política passada, você disse que ia votar no candidato, que ia mudar, e ele mudou. Na outra política passada, você também achou que aquele candidato faria alguma coisa? Fez. O país está na merda. Está tudo na merda do mesmo jeito. A saúde pública. Se você nunca foi no hospital público, vai passear lá um dia e domingo para você ver a miséria que é. Se você nunca foi em uma escola pública ainda, vai lá para você ver que desgraça que é. As crianças mal vestidas alimentam mal. é tudo mal, material mal, tudo mal. Tudo da pior espécie que tem é colocado lá nas escolas públicas. Então, meu amigo, qual é o país que você quer? Não vai para o papo furado de globo, não. Que aqueles vídeos ali, um vídeo daqueles políticos estão dando a risada. As pessoas ficam ali falando naqueles vídeos, o país que eu quero para o meu futuro é um país assim, um país daquele jeito. Os políticos não estão nem vendo aquilo, eles não querem nem saber. Eles estão interessados, é na massa. Eles estão interessados, é nas campanhas que eles têm que fazer daqui até outubro. Eles não estão um pouco se lixando para videozinho de 15 segundos que a Globo está colocando, que o Joaquim, o Antônio, o José, o Pedro, o Tiago, a Maria, estão lá no confundó do Judas passando por isso e por aquilo. Eles já sabem disso muito antes dos vídeos serem gravados, só que eles não tomam atitude nenhuma. Para isso eles têm os prefeitos lá, para isso eles têm os vereadores lá nos confundórios do Judas. E nada muda, pessoal. Nada muda. Será que você pode parar um pouco para pensar nisso? Nada está mudando, você está fazendo papel de besta, de trouxa, votando em alguém. Pior de tudo, acreditar em político. Em político não se acredita, meu amigo. Em político não se acredita. Coloca isso na sua cabeça. Se você não é capaz de gravar isso na cabeça, escreve na porta da geladeira, para todo dia, quando você levantar de manhã para tomar café, está escrito em político não se acredita. Está certo? Em outubro, 000. Esse é o país que nós queremos para o nosso futuro. Um país 000 nas urnas eletrônicas. Um abraço a você. E aí Obrigado.